Olá, muito boa noite pra você. Norte Notícias já está no ar. A gente vai direto agora pra avenida Constantino Nery, porque o trânsito já foi liberado por lá. Valdir Adriano tem mais informações. Valdir, boa noite. Boa noite, Samira. Boa noite a todos que acompanham a gente no Norte Notícias nesta quarta-feira. Pois é, aqui o tráfego já foi liberado nesse trecho da avenida Constantino Nery. No horário do programa agora, a gente mostrou inclusive esse mesmo trecho aqui, ainda estava sendo realizado o trabalho de asfaltamento. E aqui, inclusive, o tráfego já foi liberado, mas o trabalho por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura continua. Inclusive, esse bueiro que o Charles está mostrando agora, ele foi feito ainda hoje justamente pra receber a água que escou aqui da avenida Constantino Nery. O reparo também estava sendo feito desde o último fim de semana nesse muro aqui de contenção, que pertence a uma empresa de controle de pragas. Por trás desse muro fica justamente o Igarapé, que é onde recebe o maior fluxo de água. Também foi feito aí um serviço de barragem através daqueles sacos de terra nos arredores, nas laterais de Igarapé, justamente pra poder estar recebendo esse fluxo de água durante essa chuva que acontece aqui em Manaus. A gente sabe que está passando por um período sério de chuvas aí, de madrugada, às vezes de noite também, e às vezes até amanhã se chovendo em Manaus. Em decorrência disso, esse fluxo de água é bem grande aqui em Manaus, principalmente nos principais corredores viários aqui de Manaus. Por isso, se faz necessário esse trabalho de drenagem profunda, como aconteceu aqui também na avenida Constantino Nery, onde a tubulação antiga foi substituída por concreto armado. Samira. Obrigada, Valdir Adriano. Agora vai melhorar o trânsito ali nessa volta do feriado. E foi lançada hoje a campanha da fraternidade, que em 2024 completa 60 anos. A sociedade é composta por uma diversidade cultural e religiosa muito grande. Para tentar diminuir a desigualdade entre a população, a Igreja Católica, há 60 anos, vem promovendo campanhas da fraternidade. Nessa dimensão da caridade, a Igreja no Brasil, já há mais de 60 anos, propõe sempre uma campanha da fraternidade que nos ilumina a palavra e nos ajuda a entender a dimensão da caridade. O nosso Brasil, ele é multicultural, multilingüístico, multirracial. Por isso é importante nós retomarmos esse assunto, porque se a gente não fizer isso, vai aumentando cada vez mais a inimizade, a disputa. Este ano a campanha tem como tema a fraternidade e amizade social. A campanha que traz o calor de amor, de alegria dentro do coração. Quando a Igreja nos ajuda a retomar essa consciência de que todos nós somos irmãos e irmãs, independentemente da raça, da religião, da cultura. A reflexão visa promover na sociedade o amor, a paz, o perdão e a acolhida. E com o início da quaresma, muitos fiéis católicos entram em um período de reflexão e penitência. A Arquidiocese de Manaus realiza uma programação extensa que só termina na Páscoa. Nadson é católico e mantém viva a tradição repassada pelos pais e avós de se preparar para a Semana Santa. A gente reúne a família e vemos que a gente vai tirar do nosso contexto, do nosso convívio, alguma coisa que possa mais assim, como eu disse, ficar no silêncio, se recolher mais. Nós temos a prática também de, durante um ano, fazer o escolher, por exemplo, nós fazemos a quaresma de São Miguel. E esse momento de quaresma, nós vamos realmente fazer o terço. O período da quaresma inicia depois do feriado de Carnaval, na quarta-feira de Cinzas, e vai até a sexta-feira da Paixão. São 40 dias de jejum e orações como preparação para a Páscoa. A igreja, nesse tempo, nos convida a seguir os passos de Jesus. O tempo quaresmal significa 40 dias, que representa os 40 dias que Jesus ficou no deserto. Nos próximos dias, até a Semana Santa, o consumo de peixe deve aumentar aqui em Manaus. Isso por conta da tradição. Tem muita gente que deixa de comer a carne vermelha para consumir a carne branca. E quem for comer peixe, precisa pesquisar e se apressar. Porque os preços do pescado na Manaus Moderna podem aumentar até a Semana Santa. O matrichão custa entre R$ 45 a R$ 50. O tambaqui varia entre R$ 50 a R$ 90 o tamanho. O pirarucu varia o quilo, entre R$ 17 a R$ 28. O jaraqui e a sardinha, por estarem no seguro defeso, estão mais caros. A gente tenta sempre manter o preço, né, para ficar mais estável, para a gente vender mais e, com certeza, atender mais a população. A Denise já se antecipou e aproveitou a quarta-feira de cinzas para garantir o pescado. Eu vim andando de banco em banco. E aqui a senhora encontrou mais barulho? Terei mais em conta, essa banca aqui. Já a Rebeca não abre mão nesse período de um bom e velho tambaqui assado. Olha, eu acho que esse ano está mais caro o peixe. Aumentou bastante, né? Tem que fazer uma pesquisa. Sim, tem que sempre pesquisar onde for comprar os melhores peixes. A senhora consome qual peixe? Mas quais peixes nessa época do ano assim, das quarenta? Olha, tambaqui. Consomou mais tambaqui. Aquele assado que não abre mão. Exatamente. E no primeiro dia de quaresma, vamos conferir como foi a movimentação nas principais feiras em outros estados da região norte e no Distrito Federal. Em Roraima, a principal feira da capital Boa Vista, a feira do produtor, ainda registra pouco movimento por pescado por conta da quaresma. Os feirantes esperam lucrar bem mais este ano com relação ao ano passado. Hoje, as espécies mais procuradas são tambaqui, dourado e matrinchã. O que está sendo mais vendido é o tambaqui, que está saindo a R$ 16. Até a próxima Páscoa, o valor pode subir para R$ 17. Aqui em Rondônia, o comércio de pescados conhecido como cainágua é o principal ponto de vendas aqui da capital e tem registrado um aumento por conta da quaresma. O peixe mais procurado é o tambaqui, que em média está custando R$ 13 o quilo. Mas esse valor pode aumentar com as proximidades da Páscoa. E aí no Acre, como que está a situação? No Acre, a principal feira em Rio Branco registrou um movimento fraco nos últimos dias. A expectativa é que o movimento melhore com o início da quaresma. Mas os comerciantes acreditam que as vendas irão impulsionar mesmo com a Semana Santa, com um aumento de cerca de 5% comparado ao ano passado. Atualmente, o peixe mais procurado é o tambaqui, custando R$ 25,00 em média o quilo. Aqui em Tocantins, essa é uma das principais feiras aqui da capital. A feira da 304 Sul tem registrado bastante movimento, com o aumento da procura pelo pescado no período da quaresma. Os feirantes esperam lucrar 30% com relação ao ano passado. Hoje, a espécie mais procurada é a caranha, sendo comercializada atualmente a R$ 20,00. Até próxima Páscoa, esse valor pode subir para R$ 22,00. Estamos no Distrito Federal, na Feira do Guarã. Por aqui o movimento ainda é tímido nessa quarta-feira de cinzas, mas a tendência é aumentar dia após dia nessa quaresma. Por aqui, por enquanto, o peixe que mais sai é a tilápia, com valor médio de R$ 29,90 o quilo. E nesse início de quaresma, a gente preparou aqui uma tela com os principais preços do pescado para você ter aí em nota. Olha só, aqui no Amazonas, hoje o tambaqui está R$ 12,00 o quilo. Na Semana Santa, a tendência é subir para R$ 17,00. Roraima, também hoje o tambaqui é R$ 16,00. Semana Santa, deve subir para R$ 17,00. Rondônia, o tambaqui R$ 13,00 o quilo. Na Semana Santa, deve subir aí para R$ 15,00. Tem outra tela aqui também para você? No Acre, hoje, o tambaqui está R$ 25,00. Na Semana Santa, pode subir para R$ 27,00 o quilo. Tocantins hoje, o peixe mais procurado é o caranha, R$ 20,00 o quilo. Na Semana Santa, pode subir para R$ 22,00. No Distrito Federal, a tilápia, hoje, que está R$ 8,40 o quilo. Na Semana Santa, pode subir para R$ 10,00. Está aí, a gente está acompanhando os preços e vai trazer todos aqui para você. Bom, a gente vai para o próximo bloco e, a seguir, a gente vai trazer a onda de violência que tem aterrorizado a população do bairro Alvorada. A gente vai trazer todos os detalhes sobre isso, tá bom? A gente volta já já. O homem foi baleado ao reagir um assalto no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Nossa equipe de reportagem conversou com a esposa da vítima, que narrou os momentos de terror. Não é segredo para ninguém que o bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, se tornou uma área comercial dentro de uma região residencial. E isso tem atraído criminosos de várias partes da capital, que fizeram do local um ponto preferido para cometer furtos e roubos de todos os tipos. Esta semana, o assalto se destacou pela violência empregada. Este salão de beleza no bairro foi alvo da ação de bandidos. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o momento em que os suspeitos chegam em um carro vermelho e logo rendem pessoas que estavam na frente do estabelecimento. Lá dentro, os bandidos fizeram um arrastão, levaram a renda do local e os pertences das vítimas. No momento em que os assaltantes se preparavam para fugir, a ação de um homem que passava pela rua foi confundida como reação. O criminoso efetuou disparos de arma de fogo e duas pessoas acabaram baleadas. Uma delas foi o marido desta mulher. Ele ia para a missa, pegou um tiro que atingiu a traqueia. E na segunda-feira eu tive uma das piores notícias, que o médico disse que ele ia perder todos os movimentos do pescoço para baixo. O crime ocorreu nesta rua. O local tem diversas casas, mas com o número de comércios, tem ficado visado pelos criminosos. A população está aterrorizada, pois eles não têm horário para agir. Estão cada vez mais violentos. Nesse salão, as minas já foram assaltadas três vezes. Só que das outras vezes eles levavam as coisas e nunca fizeram nada tão parecido. Mas está tendo muito assalto aqui no bairro. Nossa equipe de reportagem procurou o batalhão da polícia militar que atua na região para buscar uma resposta à população que se sente amedrontada com os constantes crimes. Sim, é uma região onde, como se diz, o tráfico de pessoas é muito grande. A área comercial, o vai e vem de pessoas e veículos é muito grande. Então, a Décima Cicom se empenha nesse ponto, em fazer um patrulhamento mais visando essa área comercial. Enquanto isso, a população do Alvorada continua seguindo sua rotina, esperando que a criminalidade dê uma trégua na região. E outros crimes aconteceram aqui em Manaus. Olha só. Dois homens e uma mulher foram esfaqueados durante um assalto a ônibus da linha 560 na tarde desta quarta-feira em Manaus. Os criminosos entraram no transporte e renderam os passageiros. Durante a ação, os suspeitos desferiram golpes de faca nas três vítimas. Os assaltantes fugiram do local e os passageiros foram socorridos. O policial militar é suspeito de matar um cachorro com um tiro no município de Tefé, no interior do Amazonas. O vídeo compartilhado gerou revolta nas redes sociais. A pena para quem maltratar animais é de até cinco anos de reclusão. Um homem foi preso após assaltar uma mulher no conjunto Vila Nova, bairro Cidade Nova. Uma câmera de vigilância registrou a ação criminosa, o que ajudou na identificação do suspeito. O compasso que estava dirigindo a motocicleta usada no assalto ainda está foragido. E agora a gente fala dos bastidores da política. Afinal, Amon vem ou não vem para a prefeitura de Manaus? Davidson Cavalcante, boa noite. Tudo bem, Samira, boa noite. Um pós-carnaval, né? Agora vamos esperar, né? Corrida eleitoral. Mas todo mundo quer saber disso, né? Inclusive os adversários de Amon. Mas a informação que eu tenho é de que dia 23 de fevereiro, que inclusive é o número do partido do deputado federal, é a data escolhida para que Amon possa anunciar que desistirá de desistir da prefeitura de Manaus. Então o Marcelo está batido. Até onde a gente sabe, todo mundo ali já, as fontes, né? Quem está muito perto do Amon já crava ele como pré-candidato à prefeitura de Manaus. Só resta ele agora vir a público e cumprir aquilo que ele acordou com o Plínio Valério ali, né? Ou seja, deixar muito claro que ele é um nome na disputa e ir para campo. Quem não deve estar gostando disso, com certeza, são os adversários de Amon. Falando em adversário, se Amon vier, Roberto Cidade fica desbancado? Eu acredito que para o Roberto, o mais problemático agora é ele entender que ele precisa subir nas pesquisas. E aí ele tem um problema. Se Amon retorna, independentemente da situação ali do final do ano passado, de toda aquela turbulência que o Amon se envolveu, Amon tem voto, tem aí um capital eleitoral muito forte em Manaus, e isso já tem provado nas pesquisas. Mas o Roberto tem outra dor de cabeça. Uma possível chapa puro sangue da direita ali com Alberto Neto e Menezes, que só pode ser atrapalhada por Valdemar Costa Neto, que é o chefão do partido do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Nesse sentido, isso pode tornar para o Roberto um problema, principalmente nas pesquisas. Roberto fica em quarto lugar hoje. Se não sobe, é problema até para conseguir o apoio do governador Wilson Lima. Eu soube por uma fonte hoje, abre aspas. Ainda não se sabe se o Roberto vai, de fato, concorrer à prefeitura de Manaus. Eita, bora esperar então. Obrigada, viu? Com certeza. De nada, Samira, boa noite. Boa noite. Gente, a seguir você vai ver que Manaus enfrenta uma gangorra do preço da gasolina. A gente volta já já. E uma boa notícia para os motoristas. O preço da gasolina reduziu em Manaus e está custando, em média, R$ 5,50. O combustível chegou a ser medido por mais de R$ 6,00 o litro. Em boa parte dos postos em Manaus, a gasolina caiu para menos de R$ 5,50. O menor valor que encontramos foi de R$ 5,43. E o maior, de R$ 5,49. Um fôlego para quem trabalha com transporte por aplicativo. A gente agradece por ter baixado, mas essa constante de sobe, desce, sobe e desce dificulta quem trabalha com aplicativo porque a gente se programa para colocar a gasolina daquele dia e quando a gente menos espera, no outro dia já está mais alto e aí o que a gente planejou para aquele dia já vai por água baixa. Hoje está mais barato, amanhã está mais caro e a gente fica nesse negócio de sobe e desce. A redução acontece depois de intervenções severas do Procon, que identificou um aumento abusivo na penúltima alta, quando a gasolina disparou para R$ 6,49. O órgão afirma que desde então vem intensificando o monitoramento para impedir subidas fora do valor de mercado. R$ 6,49 estava fora da lógica de mercado, estava ali uma majoração muito grande na margem de lucro que fatalmente iria se constatar infrações no ato da fiscalização. Então é preciso que o mercado se adeque de fato ao preço que pode ser proposto e essa redução ela vem um pouco com isso. Lidar com a oscilação do preço da gasolina aqui na capital amazonense não tem sido fácil para os consumidores. São poucos os postos combustíveis aqui na cidade que deixam o preço mais acessível. E quem passa, vê o valor mais baixo, mesmo que seja por centavos, aproveita para abastecer. Como a gente está voltando do Rio Preto da Eva, eu estou completando o combustível para a semana e aproveitar que o preço já chegou a ficar R$ 6,49, aí a gente está aproveitando. Mas um posto da qualidade do combustível aqui é muito bom. Mesmo com a gasolina baixa, ela ainda pesa no bolso. Por isso, é preciso procurar medidas para economizar. A educadora financeira dá dicas. Existem várias formas de você economizar, seja colocando o tanque cheio, na forma como você conduz durante a sua trajetória do trabalho, se é pisando muito no freio ou não pisando no freio. São coisas que com certeza vão impactar no consumo dessa gasolina. Outra, a forma como você utiliza o teu ar-condicionado. Realmente é necessário? Não é? Então, são formas que você tem de economizar. Nortefolia 2024. Uma realização. Grupo Norte de Comunicação. É, e no sábado você se despede do carnaval no Nortefolia. Olha só. E no sábado você se despede do carnaval no Nortefolia. Para o Nortefolia eu vou! E sem mais, a Banda do Boletvar vai fazer parte dessa grande festa. Vista a sua fantasia, chama todo mundo e venha ser feliz com o Grupo Norte. É, e no sábado! É o Bloco Nortefolia no Carnaval 2024. Realização Grupo Norte de Comunicação. Oferecimento Drogarias Bom Preço. De coração para coração. Porque viver com saúde é tudo de bom. E do Norte, Rino. Quer um Rino? Vem pra do Norte! E hoje ainda tem tira-ressaca do carnaval no bloco do Curupirado. Ao vivo, o Valdir Adriano vai trazer os detalhes pra gente? Valdir! Oi, Samira! Boa noite mais uma vez. Boa noite pra você e pra todos que acompanham a gente no programa Norte Notícias. Olha só, pra quem já pensa que já acabou os blocos carnavalescos, está muito enganado. Porque nesta quarta-feira de cinza já tem o Curupirado. Você vê aqui ao fundo já se apresentando o Grupo Coro Velho. E apenas um das várias atrações que vão se apresentar aqui no bloco Curupirado. Na noite e madrugada, desta quarta para quinta-feira. Encerrando aí os blocos carnavalescos de Manaus. A gente percebe aí que o grupo, as pessoas já começam a chegar aqui. Já foram vendidos o primeiro e o segundo lote. O terceiro lote, quem quiser vir pra cá ainda dá tempo. A venda é R$ 50,00 aqui na bilheteria do Olímpico Clube. Que fica aqui na Constantino Nery, no bairro Chapada, São Geraldo, na zona centro-sul de Manaus. Então você ainda quer curtir o carnaval, ainda tem essa oportunidade. Vem pra cá, pro Olímpico Clube. E a festa vai terminar só na madrugada. E você fica aí ao som da banda Coro Velho. Oh, coisa boa, hein? Aproveite aí esse carnaval de Manaus. E o Norte Notícias fica por aqui. A gente agradece muito a sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.